Música Se as circunstâncias da vida me disserem que é, é certo que tens um novo começo para mim, como foi com o Abraão que seguiu a direção, se seguirei até o fim, pois sua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim, nunca falhou, nunca falhou, nunca mudou, és o mesmo homem hoje e sempre, Tua palavra está de pé, Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim, nunca falhou, nunca mudou, és o mesmo homem hoje e sempre, Tua palavra está de pé, Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre o seu destino, meu irmão. Tua mão está sobre a sua casa, ele governa todas as coisas. Tua mão está sobre a sua casa, com o tempo novo, uma nova estação. Tua mão está sobre a sua casa, os lados não fazes. Tua mão está sobre a sua casa, os lados não fazes. Tua mão está sobre a sua casa, a sua casa, o tempo novo, uma nova estação. E não sei pra onde eu vou ler, saber que sou em mim Tu me fazes, tu me fazes florescer no deserto E transforma-se a dor em testemunho Quando está por eu estou, e não sei pra onde ir Meu poder se aperfeiço em mim Diga teu poder Meu poder se aperfeiço em mim Tu me faze, tu me fazes florescer no deserto Tua mão está sobre mim Nunca falhou Nunca falhou, nunca me sou És o mesmo ontem, hoje e sempre Tua palavra está de pé Tu me faz esforçar Que tuas formas, Dona Deus Teus formas, Senhor, me recebam Quando fraco estou E não sei de onde Teu poder, saber do sonho Teu poder, saber do sonho Tua mão, tua mão está sobre mim Eu sei, eu creio Tua mão está sobre mim Tua mão, tua mão está sobre mim Eu sei, eu sei Tua mão está sobre mim Levante as mãos e cante, nunca falhou Diga, diga Nunca falhou, nunca mudou És o mesmo ontem, hoje e sempre Tua palavra está de pé A mão de Deus está sobre a tua vida A mão de Deus está sobre a tua casa A mão de Deus está sobre a tua história Eu sei, eu creio Eu creio Eu creio Quantos creem nisso hoje Podem declarar a mão de Deus Está sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre nós Sobre o meu amanhã Vamos cantar, vamos cantar Tua mão Tua mão está sobre mim Tua mão, tua mão está sobre mim Nunca falhou Nunca falhou Nunca falhou Nunca mudou Mas o mesmo ontem, hoje e sempre A palavra dele nunca falha Tua palavra está de pé Tu me faz esflorrecer Tu me faz esflorrecer Tu me faz esflorrecer E ele transforma E transforma-se a dor E Deus é ruim Eu vivo Quando fraco estou E não sei pra onde ir Teu poder Se é a minha pessoa Tu me faz esflorrecer Tu me faz esflorrecer Tu me faz esflorrecer Tua mão, 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 tua Fala, beleza? E aí, curtiu a videoaula? É isso aí, essa é mais uma demonstração das videoaulas que eu estou fazendo diariamente, tá? Essas videoaulas são de clientes que têm dificuldade em tirar música e, no lugar de ficar indo para o Ciclaclub, preferem adquirir um tutorial completo, onde, além de aprender a música, ele também estuda o contrabaixo, aprende os conteúdos que foram usados nessa música e aí ele acaba desenvolvendo, porque videoaulas de tutoriais de músicas completas também fazem com que você desenvolva o seu instrumento. É isso aí. Está afim de adquirir essa videoaula completa? Você tem várias opções, vamos dizer assim. Primeira opção, você pode se cadastrar na minha plataforma de aula e sempre as videoaulas eu atualizo lá primeiro, tá? Na minha plataforma. Segunda opção, você pode ser membro do meu canal, aonde tem um link na descrição dessa própria videoaula. É só você clicar lá, você vai ver os valores e, sendo membro, olha a tabela de músicas completa que já tem lá para você estudar além dessa música. Outra opção é você entrar em contato comigo, via WhatsApp, para adquirir essa música, beleza? É isso aí. Valeu. Até a nossa próxima videoaula.